Vem pra ficar, chega e dá um confere Sou o que o povo prefere, meu estilo é o que difere Totalmente livre e leve, ao mesmo tempo que febre A batida me causa febre, aquecida nada interfere Me preparo pra embarcar, eu vou levar pra qualquer lugar Tudo que aprendo quero aproveitar Sem desistir, sem medo de errar, ganhando o excesso sem desperdiçar Se se identifica, então se posicione Quem é real não se esconde, eu sei se sou bem alto e se emocione Eu sei se sou bem alto, eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto e se emocione Eu sei se sou bem alto, eu sei se sou bem alto Eu sei se sou bem alto e se emocione Boa noite, meu, sem cor e sem hora Boa noite, meu, sem cor e sem hora Culturas, vingados, gírias, muita gente como eu A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu Vivo e transmito na rima, enquanto o bumbum me anima O resultado me alucina, me envolvo A que é que eu estou com o bumbum? Obrigado.